Bom, vamos estudar esse tema aqui, revelação de esperança. Mas sabe, sempre que nós estudamos a Palavra de Deus, para melhor compreensão, devemos buscar o seu auxílio para compreendermos exatamente o que Deus quer dizer através de sua Palavra. Pastor Moreira, olha conosco, por favor. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nos dirigimos a Ti para Te agradecermos, porque Tu que és um Pai amoroso, Te revelas aos Teus filhos. Ao estudar esta lição, que nos apresenta uma esperança que nos transmites, pedimos-te que pela ação do Teu Espírito, possamos encher o nosso coração de alegria, de regozijo, pela oportunidade de conhecermos a Tua vontade para a nossa vida e termos um vislumbre positivo em relação ao futuro. Esteja conosco neste momento, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, pastores, esse título, a Bíblia para hoje, justamente a gente vem estudando para ver se ela ainda é válida para os dias de hoje. E quando a gente vê esse tema, revelação de esperança, numa época em que a pobreza está dominando o mundo, a fome, doenças, calamidades, guerras, será que a Bíblia, pastor Cidral, realmente tem palavras de esperança para esse povo que está tão desesperado? Com toda certeza, Jonathan. Eu gosto muito de uma frase que eu li certa feita, que dizia assim, a Bíblia é atual porque o seu autor vive para sempre. Então, querido amigo, o autor da Bíblia Sagrada, o Criador dos céus e da terra em nossos dias, na sua palavra, certamente tem algo de especial a você. A grande questão, Jonathan, é que a Bíblia tem um propósito primário definido. E sabe, o propósito primário definido nas Escrituras não é mostrar como vão os céus, mas sim mostrar como cada um de nós podemos chegar aos céus. Neste mundo de tantas dificuldades, tantas turbulências, tantos problemas, tantas lutas, a Bíblia nos mostra como chegarmos a um mundo melhor e ainda aqui nessa terra desfrutarmos de uma vida melhor. Pastor Moreira, eu acho interessante Romanos 15, verso 4, porque diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Bom, o senhor tem essa esperança de Jesus Cristo, essa consolação da esperança já há muito tempo. Em particular, o que significaria essa palavrinha, consolação das Escrituras? Olha, cada vez que nós nos encontramos de passagem pela vida e em situações difíceis, nós podemos nos reportar para as Escrituras e ver lá promessas e mais promessas. Por exemplo, a volta de Jesus Cristo. Nós temos promessas para cada dia da nossa vida. Então, estas promessas permitem a nós e a todos os que já viveram no passado sempre olhar para a frente com expectativa positiva. O senhor falou particularmente. Sim, sim. Por exemplo, na minha família, eu perdi meus pais ainda novos, 13 anos, 14 anos, a minha mãe. Mas o que que manteve a gente com a chama acesa, olhando para a frente? Saber que nossos pais haviam morrido em Cristo Jesus. E isto faz com que haja uma ponte entre a morte e a vida, a nova vida. Então, a morte não é o fim. E quem tem essa esperança, ele sabe que a morte não é tudo que ele poderia esperar. Ele tem expectativas relacionadas com o que vem à frente. Eu tenho essa expectativa. E essa expectativa é ainda mais forte, porque alimenta na gente a esperança de nos encontrar com os nossos entes queridos. Isso é uma coisa difícil, a separação dos entes queridos. Mas a Bíblia nos promete que um dia todos poderemos nos unir por causa de Cristo Jesus. Eu acho interessante aqui, alguns textos da Bíblia, vocês puderam ver aí, que trazem esperanças. Por exemplo, Romanos 3, 26, Pedro 3, 18. Aí é especialmente a questão da pessoa, pastor Cidral, que parece que pecou tanto. E ele fala assim, para mim não tem mais condição, estou perdido. Tem esperança? É, sim. Tem esperança, sim. Agora, a esperança da Bíblia, Jonathan, tem um detalhe interessante. Quando a gente fala em esperança, na palavra de Deus, algumas pessoas pensam que é suscitar uma dúvida. Suscitar uma dúvida, será que vai ter solução para mim mesmo? Não, a esperança da Bíblia não é suscitar uma dúvida. É nos dar a certeza de que o Deus que realizou milagres no passado, que perdoou no passado, é o mesmo Deus, como diz a frase célebre, ontem, hoje e sempre. Então, não é uma esperança assim. Quando era menino, a gente tinha uma esperança. Papai dizia assim, eu vou trazer uma coisa para vocês. Uma coisa. E aquilo gerava dúvida para a gente. O que é uma coisa? Coisa. Hoje, quando eu falo sobre isso, uma coisa era algo delicioso. Certo? Mas gerava algumas dúvidas. Será que papai vai trazer mesmo? Não. A Bíblia Sagrada, e papai nunca falhou. Eu quero dizer isso com certeza. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos dá esperança não por interrogações dos atos futuros de Deus, mas como certeza dos atos futuros de Deus, de que Ele está aguardando para nos levar para uma vida melhor, para nos tirar desta vida para uma vida melhor. Um outro texto aqui, pastor Moreira, João 16, verso 13, segundo Timóteo 3, 16, aqui fala, por exemplo, sobre um Espírito da verdade, Espírito Santo, com certeza, nos guiando através da Bíblia Sagrada. Ou seja, uma pessoa que tem aquela intimidade com a Bíblia Sagrada, nunca leu, e agora ele ganhou uma Bíblia. Fala, poxa, mas eu não tenho jeito. Onde eu começo a ler isso aqui? Será que eu começo daqui, daqui? Mesmo essa pessoa, o Espírito Santo vai atuar na vida dele? Ele vai conseguir entender, pastor? Vai. Vai porque o Espírito Santo, o próprio Jesus já disse, ele nos conduziria a esta verdade. Ele nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo é uma espécie de advogado de Cristo diante de nós. Então, ele está intencionalmente interessado em nos conduzir à verdade. Nós não somos fruto do acaso e nem a nossa vida. E muito menos Deus quer trabalhar com o acaso. Então, o Espírito Santo, ele é o advogado de Cristo para nos conduzir a Jesus Cristo. Ele é o representante de Deus aqui na Terra, no presente, para mostrar a cada um de nós o caminho. Eu tenho uma convicção pessoal. Quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer assim, Senhor meu Deus, por favor, me dê uma nova oportunidade. Porque houve uma preocupação de todo o céu, os anjos, o Pai, Jesus Cristo, Mas, de forma particular, é indicado o Espírito Santo, uma preocupação para trabalhar com cada um das formas as mais diferentes. Às vezes, até numa tragédia. O Espírito Santo pode trazer à minha mente sentimentos da brevidade da vida, da preocupação a respeito da segurança que a gente deve ter em relação ao futuro. Portanto, através da nossa consciência, o Espírito Santo está nos conduzindo. Eu gosto de um outro texto lá de Gênesis 6, quando Deus diz assim, O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque os seus pensamentos são maus continuamente. Mas veja, logo diz, dar-lhe 120 anos. Então, veja, Deus estava dizendo, a maldade do homem era contínua, 100%. Entretanto, o Espírito ainda estava contendendo com o homem, estaria contendendo 120 anos. E interessante que aqui fala que, além de ser inspirada, a Bíblia Sagrada é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, ela é útil para uma série de coisas. É um professor pleno, né? Exatamente. Uma coisa interessante, Jonathan, da Bíblia Sagrada, o capítulo 3, o verso 15 e 16 de 2 Timóteo, que você mencionou, é a única expressão bíblica que traz no grego uma expressão chamada telp neustos, que quer dizer, foi soprada por Deus para nos trazer a esperança. Em um livro, a autora norte-americana Ellen Goldwhite, mensagem escolhida, volume 1, ela diz que toda a esperança da Escritura Sagrada está na pessoa de Jesus Cristo. E essa é uma beleza, né? Essa é a beleza do Evangelho, porque a nossa esperança está naquele que morreu por nós. Essa é a grande esperança que o Espírito Santo, como disse o pastor Moreira, nos motiva a buscar. Exatamente. Bom, tem mais aqui alguns textos, Lucas 18, 29, 1 João 5, verso 13. Na verdade, nós vemos aqui a preocupação de Deus com o seu povo, trazendo consolação. Eu fico pensando, inclusive, quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele se preocupando, inclusive, com uma viúva que ele, entre aspas, não conhecia. Eu digo entre aspas porque ele conhece todas as coisas, mas ele não tinha se encontrado, vamos dizer assim, humanamente falando com ela. E ele agora, sem ela pedir, ressuscita o seu filho, né? Nós temos aqui a esperança de perdão, porque como seres humanos, a gente sempre erra, né? A própria Bíblia diz que todos pecaram. Agora, como é que eu posso ter, por exemplo, esperança de perdão quando a pessoa está com aquele senso de culpa? Ele sabe que ele errou, reconhece que está errado. Existe esperança realmente de perdão? Com certeza. O apóstolo Paulo, ele é o mestre em mostrar essa esperança de perdão, né? Não é por um acaso que, em Romanos capítulo 5, o verso 1, ele diz que justificados pela fé temos paz com Deus. Então, a esperança de perdão está na busca de Jesus Cristo, que é o perdão. Perdão, o pastor Bulhom, o grande pregador, ele diz que perdão é uma pessoa, é Jesus. A esperança de perdão está onde? Está na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu costumo dizer sempre em minhas pregações que ninguém foi tão longe, ninguém é tão mal, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mão misericordiosa de Jesus estendida a cada um de nós. Perdão, ninguém foi tão longe. O profeta Isaías, ele diz o quê? Nós não podemos mudar a pele, né? O animal não pode mudar suas manchas, mas o Senhor pode purificar a cada um de nós. A esperança de perdão está em Jesus, ele é perdão. Muito bem. E agora, tudo bem, a pessoa foi perdoada, mas peca de novo. Perdoada, peca de novo. Não chega uma hora que tem um limite, não? Ou tem como a gente vencer esse pecado, esse mau hábito? A beleza do amor de Deus é de que ele tem paciência conosco. Algumas pessoas dizem assim, se Deus nos tratasse como nós tratamos ao nosso próximo, nós estaríamos perdidos. Sim. Outros dizem assim, imagine se nós fôssemos capazes de ler o pensamento do nosso próximo, quantos teríamos amigos? Exato. Entretanto, Deus leu nossos pensamentos e ainda é nosso amigo. Lá em Provérbios, capítulo 24, 16, diz assim, sete vezes cairá o justo e se levantará. Deus tem esse desejo de caminhar conosco pacientemente e é o amor de Deus e é o perdão de Deus que permite que o nosso coração se amoleça. E então, como diz Paulo, o amor de Cristo nos constranja, nos deixa sem jeito. Eu gosto de um texto de 2 Coríntios 2, 14, que diz assim, graças porém a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Então, nós poderemos cair, mas como diz o salmista, ainda que ele caia, não ficará prostrado. Lá no Salmo 37, versos 23 e 24. Os senhores firmam os passos de homem bom, ainda que caia, não ficará prostrado. Esta expressão me dá, assim, uma ideia de um pai andando com uma criança ao seu lado e segurando pela mão. Ela poderá tropeçar, mas está pendurada no braço do pai. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então, aquele que está em Cristo, ele pode estar deitado ali na sarjeta, no último grau de vida. E neste instante, ele se lembra dos seus pecados e lembra-se que Cristo é o seu Salvador. Ele se apega a Deus e nem todas as hostes do inferno poderão tirá-lo das mãos de Jesus Cristo. Uma coisa interessante também, Jonathan, o pastor Moreira mencionando isso me chama a atenção para um detalhe. O perdão de Jesus Cristo, ele é promoção também. Quando o Senhor nos encontra no lamaçal do pecado, envolvidos no pecado, ele estende a mão, a mão misericordiosa para nos tirar do pecado. Ele nos tira do pecado e o apóstolo Paulo diz que ele nos promove para o reino do Filho do seu amor. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Perdão não é simplesmente uma declaração dizendo, ó, você está perdoado. Não, perdão também é promoção. Ele nos tira da lama e nos faz caminhar para o mundo de purificação. Este é o caso de Maria Madalena, né? Sim, sim. O caso de Maria Madalena. Ela pecou e se crê que ela não uma só vez foi levada a Jesus Cristo, mas finalmente o amor de Cristo fez a transformação na vida dela. E ele disse, vai e não peques mais. E aquilo tocou profundamente em seu coração. Ela estava sentindo que aquele era o momento de morrer, apedrejada. E neste instante Jesus promoveu-a. E mais tarde lá está ela lavando os pés de Jesus com perfume em gratidão. Em gratidão porque aquele perfume que era tão precioso para ela antes, deixou de ser precioso. Agora precioso era o perfume de Jesus Cristo na sua vida. Há um hino no Inário Adventista que diz, Há perdão, poder e paz. Veja, no exemplo citado pelo pastor Moreira, Maria Madalena recebeu perdão. Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Mas ele disse também o quê? Que ele estaria ao lado dos pecadores que a ele se entregasse. Então, perdão, o poder para ela vencer, e agora a paz de espírito que em meio àquele público que sabia como ela era pecadora, não é assim, pastor Moreira? Ela teve coragem e paz de espírito para chegar a Jesus Cristo, para estar naquele momento. Então, a beleza do perdão de Jesus Cristo é essa promoção, nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Inclusive, eu imagino que nas conferências que o senhor tem feito, tem pessoas que enfrentam uma luta, de repente com vícios, às vezes um sujeito que já acostumou bater na esposa, sei lá, brigas em casa, esse tipo de coisa. E a transformação vem de forma impressionante. É verdade. Você me faz lembrar de um homem na cidade de Fazenda Rio Grande, o nome dele é Antônio. Posso citar porque ele me diz, pastor, o senhor pode falar muitas vezes disso. E ele chegou bêbado no auditório, mais ou menos 1.200 pessoas, Jonathan. E ali nós estávamos naquela, uma das primeiras noites, e ele entrou e dirigiu-se até lá na frente. E ele erguia seus braços enquanto nós cantávamos, e ele balançava seus braços e cantava junto. Ele estava muito embriagado. E eu fui, coloquei meu braço em cima dele para não perder o público, o auditório, e comecei a cantar com o microfone e meu braço em cima dele, apesar de ele estar com os braços erguidos. Daquela noite para cá, o Antônio nunca mais bebeu. Hoje ele ajuda na igreja Adventista do Sétimo Dia de Fazenda Rio Grande como um diácono. E ele diz, pastor, graças a Deus, Deus me tirou do reino, das trevas. Por quê? Porque o evangelho, o poder de Deus, transformou a minha vida a perdão, poder e paz. Pastor Jonathan, só uma lembrança. Não há poder mais extraordinário no universo do que o poder do amor. E o perdão e amor são caminhos paralelos. Aliás, o perdão é o resultado justamente deste amor extraordinário. O amor promove o perdão. Então, uma pessoa, quanta gente desamada existe neste mundo? E quando ele sente que por alguém ele é amado incondicionalmente, apesar de, neste instante, seu coração amolece, e ele então recebe o poder de Deus para uma vitória, que é o tema da lição desta semana. Exatamente. Aqui, inclusive, tem alguns passos que são os passos para nos levar à vitória. Aparece vários deles. Um, por exemplo, João 15, verso 5, onde diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a pessoa tem que reconhecer que ele precisa da vitória. O outro que aparece aqui, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, a gente pode reclamar essas promessas de Deus, não pode? Deve reclamar. Sabe, o livro Caminho a Cristo, ele nos diz que está à disposição esse perdão. Mas tem um detalhe, esta é uma iniciativa dos seres humanos em reclamar, porque ele está à disposição. Deus já deu o primeiro passo, agora somos nós, seres humanos, que precisamos reclamar. Esse verso bíblico, tudo posso naquele que me fortalece, eu visitando membros de igreja e outras pessoas cristãs, eu fiz uma pesquisa com mais de 300 pessoas. Qual é o seu verso bíblico preferido? O primeiro é interessante, é um verso paralelo a este do Velho Testamento, Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o segundo lugar é este. É esse aqui. Tudo posso naquele que me fortalece, que de alguma forma traz a mesma ideia de que Deus realmente pode suprir todas as nossas necessidades. Mas às vezes, pastor Moreira, a pessoa tem uma tendência, uma fraqueza, e aí a tentação é muito forte. Não tem tentação que é mais forte, que a pessoa não consiga suportar mesmo? Eu quero dizer para você e para o ouvinte, que o poder de Deus, ele é para os fracos. Sabe, uma pessoa que tem domínio próprio, pode de repente dizer assim, de hoje em diante não fuma mais. Mas Deus está disponível para os fracos. Aqueles que não têm domínio próprio, mas dependem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não uma vez para sempre, mas cada dia diz, hoje eu vou andar com Deus. ou colado nas mãos de Deus. E Deus tem este poder. Impressionante. Agora, tem um texto, Romanos 13, verso 14, que fala assim, revistam-se de Jesus. Como é que uma pessoa pode se revestir de Jesus? Ah, eu gosto desse texto. Sabe, Jonathan, a expressão revestir ali, do apóstolo Paulo, ela é diferente de algumas interpretações que nós vemos nos dias de hoje. Revestir, mas ele antes, ele dá uma ideia de que nós precisamos nos desvestir do velho homem. Não revestir vestindo por cima. Entendi. Entendeu? Desvestir daquelas coisas que nos atrapalham, daquelas coisas que nos mancham, que nos sujam, que nos trazem dificuldades. E então agora, nos vestir, nos revestir com o poder de Jesus Cristo. Fazer uma troca. Fazer uma troca. Exatamente. Agora, nesse revestir, Deus dá poder para vencer o pecado e poder para fugirmos da presença do pecado. Isso é indispensável. Sabe, muitas vezes eu sou tocado por pessoas em séries de conferências, especialmente as mães. Nós, os pais, as mães, nós temos tantas preocupações com os nossos filhos, nós os amamos tanto. Desejamos o bem deles a cada momento. E algumas mães vêm e dizem a mim, pastor, o problema das drogas, meu filho, ele já foi para uma clínica, já fez tanta coisa. Então, normalmente eu digo para eles, olha, um bom motivo para ele fugir das drogas é você mudar o ambiente, sair desse ambiente. Porque quando você vai, faz um tratamento e volta para o mesmo ambiente, ele volta para a presença das drogas. Então, eu creio que Cristo nos dá o poder para vencer. Ele nos dá essa clínica, essa cura espiritual. Mas a gente também precisa buscar esse poder para sair da presença do pecado. Aquele adagio popular que diz que o que não é visto não é lembrado é uma máxima muito forte. Então, nós precisamos nos revestir do poder de Deus, mas também deixarmos a presença do pecado. Há muitas pessoas que querem desafiar. Satanás é forte, né? A tentação é forte. E se você sabe que aquela tentação está diante de você, por que ir próximo dela? Fuja dela. Deus te dá o poder para você fugir também da presença do pecado. Aqui também fala sobre o poder do louvor e da oração. Até tem um livro chamado, acho que é o poder do louvor, se não me engano, em que a pessoa defende a ideia de que você pode louvar no meio de uma situação triste e você vai obter a vitória. Eu lembro, por exemplo, de Paulo e Silas. Eles estavam ali presos e o louvor fez com que fossem libertados. Bom, esperança. Depois nós temos aqui um outro tema, provisão e proteção. Esse tema, Mateus 6, 25, 34, é aquele texto da Bíblia conhecido, que fala para a gente olhar para as aves do céu, que elas não semeiam, nem plantam, não tem preocupação com a agricultura, mas Deus alimenta. Fala dos lírios e aí fala para a gente não se preocupar muito, porque o detalhe é buscar a Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O senhor tem visto isso na vida desses milhares de adventistas e de cristãos que vivem ali no Paraná? Tem. E ali o pessoal planta bastante. Tem, tenho visto. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há um verso que está no nosso guia de estudo, que é o do Salmo 37, 25, que é a continuidade daqueles dois versos que eu mencionei, que o senhor firma os passos de um homem bom se cair, não ficará prostrado. E ele diz assim, fui moço, já agora sou velho, porém jamais, olha essa expressão, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência menigar o pão. E sabe, Jonathan, eu mencionei agora há pouco o fato de eu ter perdido os meus pais, e este para mim é o meu verso preferido na Bíblia. Porque quando um verso bíblico não tem que ver com a sua história, ele é um simples verso. Quando uma promessa bíblica não lhe diz respeito, é uma simples promessa. Mas quando ela lhe afeta, ela passa a ser de sua propriedade particular. Este para mim é um verso de propriedade particular. Meu pai não deixou herança, mas deixou uma fé. Quando eu tinha 10 anos, eu disse para o pastor que preenchia a minha ficha batismal, eu quero ser um pastor. E eu sou um pastor hoje. A minha irmã, quando tinha 5 anos, disse assim, eu gostaria de ser uma enfermeira. Minha irmã é uma médica hoje. Então, ainda que meu pai estivesse na tumba, Deus, o pai, continuava cuidando dos filhos do meu pai. E se vivo fosse, meu pai diria, fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparar, nem os seus filhos mendigarem o pão. Passamos necessidades. Mas nas horas mais angustiantes, nos momentos mais cruciais, Deus ali estava para firmar a nossa fé, condicionando-nos, proporcionando-nos condições para irmos adiante e chegarmos aonde o Espírito de Deus já tinha nos dito que nós chegaríamos. Eu tenho visto, sim, não só a meu respeito, mas muitas pessoas que têm firmado, têm fortalecido a sua fé neste momento. A todo momento eu ouço testemunhos desta ordem. Pessoas que tomam a decisão, por exemplo, pela observância do sábado. E é difícil, não é nada fácil perder um emprego ou a possibilidade de perdê-lo, mas elas depois vêm e trazem um testemunho. Eu resolvi ser fiel e Deus honrou a minha fé. Então, este Deus que nos perdoa é um Deus que nos dá vitória e é um Deus que nos assegura a continuidade para chegarmos até o final com a cabeça erguida e certos de que não estamos sós. Ele é pai, não um pai ausente, como muitos pais neste mundo, mas é um pai que caminha conosco mesmo nas horas escuras e angustiantes e nos segura pela mão. Mas, pastor Moreira, aqui nós vemos, por exemplo, pessoas que vivem dificuldades muito gritantes e parece que estão sempre com esperança, com esperança, esperança. Afinal de contas, na dificuldade pode-se realmente ter esperança? Existe alguma promessa na Bíblia sobre isso? Porque, às vezes, a dificuldade é bem grande. Existem. Existem promessas e experiências, por exemplo, de Jesus Cristo, que era alguém que passou por maiores dificuldades do que Jesus Cristo. Nós, pecadores, estamos envolvidos por um mundo de maldade e somos atingidos muitas vezes por essas maldades. Deus não nos promete livrar de todas as maldades. Ele promete estar conosco nos momentos difíceis, ao nosso lado. E, aliás, todos nós sabemos que a nossa maior fonte de aprendizado não é quando tudo está às mil maravilhas, quando o céu é de brigadeiro. Mas é exatamente quando as coisas não vão tão bem que nós pensamos melhor. E o ditado já diz, a dor ensina a gemer. É que nós aguçamos os nossos pensamentos e começamos a nos perguntar o que podemos fazer para corrigir, quem sabe, alguma coisa que precisa ser corrigida. Nem sempre as dificuldades nos vêm porque nós erramos, nós pecamos. Muitas vezes Deus quer, através da nossa paciência, através do nosso testemunho, influenciar alguém ao nosso lado. Não é? É o caso de Jó, por exemplo, uma história extraordinária. Exatamente. E Jó, ele chegou a dizer no final da sua vida, antes eu te conhecia só na teoria, só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então, a dificuldade pode ser para nos ajudar. A dificuldade pode ser para ajudar alguém que está ao nosso lado. A dificuldade pode ser para dar um testemunho ao mundo que há diferença entre aqueles que confiam em Deus apesar de e aqueles que só confiam em Deus quando recebem uma bênção, uma ajuda. Então, há pessoas que estão procurando a Jesus por causa do Jesus da bênção e há outros que estão procurando a bênção de Jesus. Então, é diferente. Há alguns que querem apenas o Jesus da bênção e há outros que querem a bênção de Jesus. Pastor Moreira, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, Jonathan, nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse, todas as coisas contribuem para o bem. A palavra de Deus diz isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para confiar. Confiar. Todas as coisas são para a glória de Deus na vida daqueles que estão ao lado de Deus, a despeito do que aconteça, quer seja bom, quer seja ruim. Exemplos citados como o pastor Moreira citou Jó, homem que andava íntegro, reto, se desviava do mal. Aumenta a Deus. Elias, um homem que Deus tinha atuado naquele momento ali e ele teve tanta dificuldade, fugiu para o deserto, diz o livro de reis. Mas eram pessoas que estavam ao lado de Deus. As dificuldades eram para a glória de Deus e para moldar o caráter ou do indivíduo ou daqueles que cercam. É indispensável olharmos para as dificuldades não como uma maldição que Deus está colocando sobre nós, mas como uma permissão de Deus para que nós possamos moldar o nosso caráter, para que a glória de Deus seja estabelecida em nós. E a glória de Deus sabe o que é? É levar-nos para o reino dos céus. Essa é a glória de Deus. E é interessante que você mencionou, por exemplo, o caso de Jó, depois de toda dificuldade. Deus o abençoou tanto e ele ainda viveu 120 anos. Eu não sei que idade ele tinha antes porque a Bíblia parece que não menciona. Mas o fato é que depois de todo esse problema, Deus ainda deu uma vida longa para ele e foi uma vida de paz e tranquilidade. No caso de Elias, que você citou, na verdade, Deus o levou para o céu. Para o céu. Impressionante, né? Aliás, essa é a esperança que temos, né, pastor Cidral? Esperança de vida eterna. É verdade. Eu gosto, pastor, do texto do apóstolo Paulo que está citado. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 55. Ou pode ir a 58 também, como é citado no estudo. Mas ele diz assim, Vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Que convicção tinha Paulo, Jonathan? Que convicção. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. É dessa convicção que o Senhor espera de cada um de nós. Uma esperança assim. Hoje, hoje é o dia da salvação, né? Uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Não simplesmente uma vida de 70 anos, de dores, dificuldades. Outro dia estava na casa de meus pais e minha mãe disse, olha, você precisa visitar o tio João. Há muitos anos que não o vejo. E ele está enfrentando uma luta muito grande com o Alzheimer, aquela doença. Que dificuldade. Como ele era um exemplo para nós de trabalho, de estudos. Eu me lembro que a minha mãe mencionava de quando ele era moço, quanto cuidado ele tinha com a sua saúde, com a sua própria educação. E ele teve sucesso na vida, né? Mas hoje, já aos 70 anos, está com Alzheimer, não conhece mais ninguém. Que dificuldade que ele está enfrentando. Quantas lutas todos têm que assessorar, acolher. E o tio João deixou no meu coração aquela marca de um homem íntegro, reto. Mas a vida está acabando. Então, que esperança temos? A esperança de vida eterna em Jesus. Para o meu tio João, para você que está assistindo as lições. E Paulo diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Mas tem uma condição. Jesus precisa entrar em nossa vida. Ele anseia entrar em nossa vida. E se ele entrar em nossa vida, então essa esperança é certa. Jó, capítulo 19, 25, apresenta esta convicção. Eu acho que naquele momento, e a gente sabe que a história de Jó apresenta um conflito entre Deus e Satanás. Naquele momento, o diabo desistiu de Jó. Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim vai se levantar. E que por fim vai se levantar sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, com estes olhos e não outros. É a ressurreição, a vida eterna, que Jó está apresentando. Exatamente. E esta palavra Redentor, no hebraico, que é Goel, é o parente mais próximo. Que no contexto hebraico, significava aquele que se responsabilizava pelo seu parente que estava em desgraça. E Jó diz assim, olha, eu não estou vendo nenhum parente aqui na terra para me ajudar. Mas eu tenho um parente lá em cima. É o meu irmão mais velho. É Jesus Cristo. Ele vive. Eu não estou entendendo o meu problema hoje, mas por fim se levantará sobre a terra. Isto nos ensina o seguinte, nós temos que ter uma visão que na Bíblia em grego é chamada visão telosa, a visão de fim. Alguns há que se desesperam pelo momento, mas não importa se eu viver dez, se eu viver cem anos. O que importa é se ao final eu estiver seguro nas mãos de Jesus. Porque a ponte da morte para a vida eterna é exatamente esta. O que aconteceu com o ladrão ali na cruz ao lado de Jesus. Estarás comigo no paraíso. Que é a promessa melhor do que essa. Estava morrendo crucificada, mas com uma esperança. E aliás, uma esperança que ele teve até maior do que os discípulos. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Você imaginou um condenado pedir para outro condenado para se lembrar dele? A lição traz uma frase que eu acho interessante. Ela diz assim, que o mundo não oferece resposta para a morte. Mas é bom nós sabermos que existe uma resposta. E essa resposta está nas Escrituras Sagradas. Há poucos dias atrás eu passei por uma situação interessante. Comecei meu ministério na cidade, no interior de Santa Catarina. E ali uma senhora me chamou muito a atenção. Ela me ajudava muito na igreja. Uma senhora já de uns 65 anos, líder da igreja. Ela veio a se tornar minha avó, por causa da minha esposa. Casei com a neta dela. E há poucos dias eu tive o privilégio de fazer o sepultamento dela. Você poderia me dizer assim, mas privilégio, pastor, se dar o sepultamento? É verdade. Ela, antes de morrer, algumas horas, eu estive com ela, conversei, orei. E ela disse, olha, eu estou em paz com Deus. Em paz. Mas ela ia sofrer uma, passar por uma intervenção cirúrgica. E na hora que ela estava sendo operada, a sua filha, que era a instrumentadora ali do médico, a enfermeira, nos disse que, enquanto ela estava sendo operada, ela começou a cantar um hino. E no hino que ela cantava, ela dizia, meu Jesus, no jardim, está esperando. Olha, que lindo jardim de oração. Ela não saiu daquela cirurgia. Eu a sepultei depois de alguns dias com os familiares. Mas eu me lembro que ela disse, olha, eu estou em paz. Meu Jesus, no jardim, está esperando. Ela descansou. Todos um dia vamos descansar. Talvez a morte vai bater a porta da nossa casa em um momento ou outro. É uma tragédia. O mundo não explica. Mas a Bíblia Sagrada nos traz uma resposta. O Senhor tem um jardim muito especial. Ele está esperando os seus filhos que vivem e que talvez em nossos dias, diante de todas as catástrofes e tudo o que está acontecendo para os últimos dias, talvez até venhamos a vê-lo voltar em glória. Então não passaremos pela morte. Caso venhamos passar, eu costumo dizer em meus sermões, em minha pregação, a morte é um descanso para alguém que estava muito cansado, mas que em breve vai acordar feliz da vida. Feliz da vida. Bom, chegamos ao final do nosso tempo, mas eu ainda gostaria, pastor Moreira, de saber as suas considerações finais sobre esse tema da esperança. Na final de contas, Jesus diz, Vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é uma esperança da presença de Jesus ontem, hoje e eternamente. Eu vou me reportar outra vez ao Salmo 37. Ali uma graduação de passagens muito interessante. Os versos 1 e 2 dizem assim, Não te indignas por causa dos malfeitores, são como a erva verde. De manhã está bonita e a tarde acabou. O verso 3 diz, confia no Senhor. O verso 4 diz, agrada-te do Senhor. O verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o verso 7 diz, descansa no Senhor. A esperança, ela permite que nós não nos deixemos levar por uma promessa passageira. Uma promessa que pode hoje ser boa e amanhã não ser. A única promessa permanente é aquela do nosso Deus. É uma promessa que Ele deu aos discípulos antes de ir para o céu. Resumindo, eu diria, quem ama gosta de estar com aqueles a quem ama. Jesus demonstra nesse texto que nos ama. Porque Ele diz, onde eu estiver, estejais vós também. Vamos descansar nas promessas de Deus. Não nos perturbemos, não fiquemos ansiosos. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele já cumpriu no passado. Porque não há de cumprir no futuro. Pastor Cidão, suas últimas considerações sobre o tema da esperança. No início do programa, nós lemos aquele texto do apóstolo Paulo, em que ele fala sobre a consolação das Escrituras. Paulo ali estava chamando a atenção dos romanos, mas também transportando a atenção nossa para essa verdade das Escrituras. O cumprimento profético de cada fato, de cada ideia das Escrituras Sagradas, nos faz ter a certeza de que Deus está conosco. Sabe, a vida no céu é a bendita esperança de cada um genuíno cristão. Mas não é necessário primeiro entrarmos no céu para sentirmos o poder de Deus em nossa vida. A vida no céu começa aqui na terra. E o salmista Davi, no salmo 27, são essas as minhas últimas palavras, ele diz assim no verso 14, Espera no Senhor, se forte, anima-te, espera no Senhor. Espera no Senhor aqui nessa terra, porque um dia o Senhor levará você para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Sabe, que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto